E aí pessoal do Brasil, estou fazendo esse vídeo aqui para dar umas dicas para vocês que tem dificuldade de manobrar a moto parada Eu estou com uma moto pesada, uma bandida de 650 Ela está parada nesses lugares que é difícil de sair A não ser que eu ligue a moto e saia, mas está com a roda presa aqui nesse declive Então eu não consigo empurrar ela se eu só levantar assim e sair empurrando O que você faz nessa situação? Você usa do momento do seu corpo para empurrar Você pega assim, vai para trás com o seu corpo Aí você vai repentinamente para frente, assim bem rápido e para E aí você viu que a moto deu uma andadinha? Porque basicamente a moto está parando o seu corpo Então eu acho que é melhor ainda se você frear Na hora que você for parar assim o seu corpo, você solta o freio, entendeu? Então você faz tudo parado Vou fazer agora e vocês vão ver como eu vou conseguir tirar a moto daqui Tirei Tanto é que eu consigo andar agora Estou andando facilmente com ela Então basicamente é isso que você tem que fazer Em geral você deve aproveitar dessa dinâmica assim da inércia Frequentemente, ainda mais com a suspensão Por exemplo, se você está andando para frente com a moto E você dá uma freada brusca com o freio da frente A moto vai afundar para frente Na hora que ela der o rebote, você solta o freio e pega a velocidade para trás Assim, para fazer uma manobra Então você sempre aproveita dessa dinâmica da suspensão afundando E do seu corpo indo para frente e para trás Que você sempre vai conseguir fazer a manobra com suavidade, com tranquilidade Sem precisar ficar batatando assim, forçando o seu corpo Reduzindo assim seu nível de vergonha É isso aí Brasil Fica aqui esse vídeo Se você curtiu a dica, dá um like aí Falou Brasileiros